O levantamento mostra o efeito nefasto da covid-19 também nas crianças. A repórter Aline Porcina tem os detalhes para a gente desse levantamento feito pela Fiocruz. Aline. Pois é, em apenas dois anos, a covid-19 matou 539 crianças de seis meses a três anos, enquanto a soma de outras 14 doenças, que são preveníveis com vacinas como sarampo, rubeula e tétano, matou 144 crianças, mas isso em 10 anos. Ou seja, em dois anos, a covid-19 matou mais que o triplo de outras 14 doenças em 10 anos. Esses dados são do Observatório de Saúde da Infância, na Fiocruz. Crianças entre seis meses e três anos de idade representam duas em cada cinco menores de cinco anos que morreram de covid-19. E para esta faixa etária, ainda não há perspectiva de vacinação aqui no Brasil, Edu. Pois é, Aline. Além desses números que preocupam muito, o Brasil ainda não incluiu no Programa Nacional de Imunização a vacina contra a covid-19 para crianças e os estados agora sofrem para conseguir as doses mesmo para crianças acima de três anos de idade, que já podem ser vacinadas, né, Aline? O ministro Queiroga, ele se manifestou sobre o assunto, né? Sim. O Ministério da Saúde já liberou a vacinação para crianças de três a cinco anos. Estados e municípios podem usar as vacinas que estão em estoque para fazer essa imunização, mas alguns lugares já relataram que há falta de vacinas e a chegada de novas remessas, de novas doses ainda é uma incógnita. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que vai sim comprar novas doses, vai comprar novas doses de Coronavac, mas isso não vai ser feito direto do Instituto Butantan, ele vai comprar pelo consórcio global a COVAX Facility, e isso porque, segundo ele, vai trazer mais velocidade na entrega dessas doses, então elas vão ser disponibilizadas mais rápido. Mas ainda não há previsão de quando essas doses estarão aqui no Brasil e também não há estimativa de quantas doses serão compradas. Em relação aos dados de Covid-19 no Brasil atualmente, a gente tem, nas últimas 24 horas, 179 mortes e a média móvel de óbitos está em 232 casos por dia. No primeiro semestre de 2022, a Covid foi a quarta causa de mortes aqui no Brasil, com 46 mil óbitos. Esses dados são do Poder 360, que traz também a informação de que as mortes por Covid-19 só perderam para três outras doenças, como três outras doenças, são elas isquemia do coração, doenças cerebrovasculares e outras doenças cardiovasculares. Edu. Tá certo, Aline, volta. Tchau, tchau.